Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, dê seu like, fecha o sino das notificações, também seus comentários que são importantíssimos para o nosso canal Adriano Araújo. Galera, de 0 a 10, que nota que vocês dão para o canal Elizeu Silva TV? Deixe aí nos comentários. Bom galera, graças a Deus, o seu Milton, ele foi fazer as avaliações lá no hospital, no maior hospital do Pará, o Elizeu levou ele, ele é muito emocionado e se Deus quiser, a cirurgia do seu Milton vai dar certo. A cirurgia do pé, que ele tem o pé torto, infelizmente, por conta da deficiência, que não foi tratado antes. Mas a notícia, galera, é maravilhosa. Traga esse vídeo pequeno, trazendo essa grande informação, essa notícia maravilhosa, em que seu Milton, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai dar tudo certo essa cirurgia do pé dele. Por isso que é importantíssimo as suas orações, quando o seu Milton for fazer a cirurgia, que em breve vai ser feita a cirurgia, foi feita as avaliações do pé do seu Milton. O Elizeu ficou muito feliz, os inscritos e inscritas do canal também ficaram muito felizes, e que vai dar tudo certo nessa nova jornada do seu Milton. E também as doações da casa também, galera, não deixe de doar para a construção da casa do seu Milton, que ele, infelizmente, paga aluguel, ele cata reciclagem e também recebe o Bolsa Família, mas é muito pouco, é R$120,00, muito pouco o que o seu Milton recebe do Bolsa Família. Por isso que é importantíssimo você doar R$1,00, R$2,00, não importa o valor. Faça essa campanha maravilhosa para a construção da casa do seu Milton. A arrecadação do dinheiro da cirurgia foi arrecadada também, né, da cirurgia. Falta só marcar agora, né, e cuidar de ser humilde agora, cuidar da sua saúde. Se Deus quiser, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente conta com as suas orações, com o seu apoio, que é muito importante. Tá certo, galera? Galera, de 0 a 10, que nota que vocês dão para o canal Elizeu Silva TV? Deixe nos comentários abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like que é importantíssimo para o nosso canal, Adriano Araújo. E também quero agradecer aos novos inscritos e inscritas do nosso canal, que estão sempre junto e misturados, apoiando o nosso canal. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor e carinho. E vamos ficar na torcida que vai dar tudo certo na cirurgia do seu Milton. E só bênção, só coisas maravilhosas na vida do Elizeu Silva TV. Esse anjo de Deus, né, uma pessoa muito boa também, o seu Milton, uma pessoa muito boa. Também aos inscritos, maravilhosos e maravilhosas. E sempre está ajudando, né, essas pessoas maravilhosas. Todo mundo junto e misturado, que nem fala o Elizeu Silva TV. Galera, valeu aquele abraço. Tamo junto e misturado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu!